Fábio Cavanha, muito thank you, muito thank you, vai ter mais Fábio Cavanha, mas agora a gente vai fazer um pequeno ajuste aqui, um intervalo, porque acabou de chegar o criador de tudo isso aqui, eu gostaria que vocês dessem uma salva de palmas pra ele, doutor Canrobert Oliveira, o proprietário aqui do Espaço da Lenda, gente. Nosso anfitrião aqui, por favor. Nosso anfitrião, Máximo, muito obrigado. Pode vir aqui ao palco, por favor. Bom, em primeiro lugar, esse é mais um dia de muita satisfação, né? Quando me disseram, eu tratei de voltar antes de uma viagem pra chegar aqui em tempo, cheguei atrasado. Me desculpem, mas é uma grande satisfação estar aqui vendo vocês curtindo isso aqui, dançando isso aqui, porque quem faz alguma coisa desse jeito, faz alguma coisa sonhada, verdade, né? Verdade. Obrigado, viu? Obrigado por prestigiar, por ceder o espaço aqui pra gente. Todo mundo tá encantado com o espaço. E, aproveitando, falando do espaço, a gente queria ter uma curiosidade de como surgiu a ideia de criar esse espaço aqui. Eu, pra falar a verdade, eu nem sei como surgiu a ideia, porque é um sonho, entendeu? Sonho, eu acho que ele chega na cabeça da gente, a gente não sabe se tá dormindo, se tá acordado, ou se tá sonhando mesmo, né? Enfim, todo mundo hoje tem mais dificuldade de ver televisão do que receber o WhatsApp. Eu acho que todo mundo recebe o WhatsApp o dia inteiro, não é não? Então, vem as palavrinhas de sabedoria, vem pensamentos, vem reflexões. Mas, numa delas, o pessoal diz muito o seguinte, vivam hoje. Não deixem pra amanhã, vivam hoje. Eu acho que a gente tem coisa que a gente tem que viver o hoje, sim. Por exemplo, eu não deixo vinho bom pro mês que vem. Me deu vinho bom, eu tomo logo. Especialmente porque alguém contou uma história, que o patrão morreu, o motorista casou com a senhora e passou a tomar todos os vinhos bons que o patrão foi guardando. Então, vinho bom a gente tem que viver o hoje. Agora, sonho, tem outro momento que eles dizem o seguinte, nunca perca de vista o seu sonho, seja perseverante. Eu acho que a gente tem que fazer os dois. Nós temos que viver o hoje, sem perder de vista o amanhã. Então, como o meu sonho é muito maior do que o que nós temos hoje, uma vila de entretenimento, um hotel aqui na porta, bangalôs em volta dos lagos. Nós temos vários lagos de água corrente aqui. Nós pretendemos fazer um centro de convenções, uma grande pista de XCO, de speed, de bicicleta circulando, esse vasto, vasta fenda geológica que nós temos, nós temos o alto e o baixo. Então, tem morros em volta. Fazer uma grande pista em volta de tudo, que vai dar mais ou menos uns oito quilômetros. Quando não tiver corrida de bicicleta, todo mundo pode acordar e caminhar nessa pista, vendo lá embaixo uma vila de entretenimento, com disputas de cavalo, mangalaga, marchador num dia e pismo no outro fim de semana, dá um rio de bicicleta, XCO, né? CXO, como é que é, André? Enfim, então o sonho é muito grande, o sonho é muito maior e eu quero realmente aproveitar e dizer que vocês podem entrar neste trem, neste sonho. Nós aceitamos investidores também. Obrigada, doutor Carroberto. Acho que já respondeu aqui as novidades que vêm por aí. Então, é um espaço que não só pode abrigar casamentos, como diversos outros tipos de evento, né? Então, a gente queria agradecer por nos receber aqui hoje, né? Agradecer, doutor Carroberto, muito obrigado mesmo por ter recebido essa edição do Noivo Música. O Espaço da Lenda, eu aproveito para poder falar com o senhor pessoalmente, porque as noivas acham que o senhor é uma entidade, que o senhor às vezes não existe, mas ele está aqui, gente, ele está sendo filmado, fotografado, porque a Janaína desempenha aqui um trabalho sensacional, ela sempre conversa conosco, cerimonialistas, com os noivos, e ela sempre fala, tem que perguntar para o doutor. Então, gente, o doutor está aqui, tá? Vocês já viram ele. Muito obrigado mesmo, obrigado por receber a gente aqui. E os nossos casamentos que nós fazemos aqui, eu, enquanto Pedro Marra Cerimonial e Noivo Música, são alguns dos casamentos mais felizes que a gente faz aqui em Brasília. Então, muito obrigado, parabéns pelo seu sonho. Seu sonho ajuda a gente também a realizar os outros sonhos das noivas. Então, muito obrigado, doutor. Que bom, eu fico muito satisfeito mesmo, porque é o seguinte, os casais que casam aqui, eles são mais felizes, viu? E outra coisa, a água da lenda já provou que ela ajuda a ter filho, porque já temos seis que passaram por aqui, que trabalham aqui, que tiveram gêmeos. Então... Que maravilha. Inclusive, nossos noivos aqui, Alice e Paulo, estão esperando a Luísa, porque beberam da água da lenda, então a dica é fechar o casamento aqui e dormir no espaço da noiva e do noivo, porque o filho vem bem mais rápido que vocês imaginam, tá, gente? Aí a gente já pensa no chá bar aqui também, no chá de fralda, quer dizer, o chá bar é antes do casamento. Obrigado, doutor. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.